Olá, eu sou Raíssa Paranhos, estudante de doutorado do curso de pós-graduação Enfermagem e Saúde da Escola de Enfermagem e Saúde da UFBA e vou apresentar o trabalho Mobilização Social na Agenda Governamental para Políticas Públicas de Saúde no Controlo e Prevenção do HTLV, Vírus Linfotrópico de Células T-Humanas. Esse trabalho foi desenvolvido por Raíssa Paranhos, professora doutora Juliana Bezerra do Amaral, professora Rosiana Rios Davi e Fernanda Borges. Esse trabalho consiste em desenvolver, esse trabalho refere-se ao vírus linfotrópico de células T-Humanas e para iniciar esse estudo é preciso que entendamos um pouco da distribuição distribuição desse vírus no Brasil e no mundo. É um vírus que acomete de 5 a 10 porcento da população mundial, ele se encontra principalmente nas regiões da África Subsaariana, região do Japão, ilhas malenésias malenésias, região do Brasil principalmente e na América Central. Falando do Brasil, essa distribuição no HTLV, ela está mais presente principalmente nos estados em verde escuro como o Pará, Amapá, Maranhão e Bahia, sendo que em Salvador é a cidade com maior prevalência desse vírus. Enquanto que no Brasil temos uma prevalência de 0,5 a 1 porcento da população, aqui na Bahia essa prevalência pode chegar até o dobro, de 1 a 2 porcento. É mais comum a transmissão do vírus entre mulheres, de homens para as mulheres, chegando a 60 porcento das mulheres contaminadas para 40% do homens contaminados. As manifestações clínicas mais comuns são lesões do sistema nervoso central e periférico, causando a doença RAN-TSP, que é a paraparesia espástica e meiolopatia associada ao HTLV, levando a dificuldades da deambulação, bexiga e intestinos neurogênicos, disfunção erétil, perda cognitiva, depressão, alterações oculares, lesões de pele e leucemia, linfoma de células T no adulto. É uma doença que causa várias comorbidades, não se tem um tratamento específico, nenhuma medicação específica para o controle dessa carga viral, como também não se tem para as comorbidades, utilizando medicações comuns para os sintomas. O objetivo desse estudo foi apresentar a influência da mobilização social nas deliberações governamentais para políticas públicas de saúde às pessoas com o vírus HTLV. A justificativa desse estudo é por entender que a mobilização social, como um agente influenciador nas políticas públicas de saúde, saúde, ela é uma organização civil de pessoas com HTLV, ela modificou a realidade das políticas públicas, principalmente na Bahia, sendo um exemplo para o Brasil e a produção científica visibilizou o HTLV e a importância da prevenção e o cuidado específico. A metodologia utilizada para esse estudo foi uma revisão integrativa da literatura, onde se pôde conhecer as políticas públicas federais e estaduais para as pessoas com HTLV. Os critérios de inclusão foram estudos científicos que abordam legislação sobre HTLV, políticas públicas, portarias e resoluções, sem restrição de ano de publicação. As bases de dados foram os sites do Ministério da Saúde, secretarias estaduais da Federação Brasileira e Biblioteca Virtual de Saúde. Os resultados encontrados é que as políticas públicas para pessoas com HTLV estão distribuídas a partir de 1993, por meio da portaria 1376, onde se instituiu no Brasil a triagem do HTLV em doadores de sangue. Em 1980 se criou o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados e que se trouxe mais entendimento sobre o HTLV. Em 1998 se criou o Manual de Manejo Clínico do Paciente com HTLV que foi atualizado em 2014 e mais recentemente em 2020. Em 2006 se criou o Caderno de Atenção Básica às Doenças Transmitidas Sexualmente e nesse caderno se citou o risco de transmissão vertical e da contraindicação da amamentação, porém isso não se tornou uma política pública para não amamentação e para os riscos dessa contaminação, apenas é citado nesse Caderno de Saúde Pública de Atenção Básica. Em 2008, Minas Gerais se criou a Lei nº 7.344, onde se determinou a sorologia nas unidades de saúde e tratamento dos casos de pessoas com HTLV. Entretanto, não necessariamente com a promulgação dessa lei, isso se tornou uma realidade naquele estado. Em 2009, a portaria do Ministério da Saúde institui o teste do HTLV nos transplantes em todo o território brasileiro. Trago aqui, em 2011, uma portaria da Bahia, onde se promulgou a notificação compulsória a partir de 2012, dando dados oficiais sobre o perfil baiano e dando condições de se verificar, por meio dessa notificação compulsória, novos casos de incidência e prevalência e conhecer o perfil dessa população nesse estado. Consequentemente, em 2012, a Bahia cria o boletim epidemiológico e se promulga oito anos de notificação compulsória. Em 2012, também é lançada uma portaria nacional que sugere o exame de triagem pré-natal no SUS, porém, ainda não se torna obrigatório esse exame em todo o território nacional. Em 2014, surge a portaria 371, que ele também sugere a não amamentação e a entrega de formas lácteas, porém, não se torna uma obrigatoriedade. Deixando em aberto muitos estados a não tornarem isso uma política pública. Em 2020, o estado da Bahia lança a linha de cuidado integral às pessoas vivendo com o vírus HTLV. Essa linha de cuidado foi um avanço para as pessoas que convivem com esse vírus, principalmente porque houve uma mobilização da sociedade civil, que também participou da confecção dessa linha de cuidado, porém, ainda dois anos após essa portaria, o estado ainda tem dificuldade de implementar a nível estadual. O estado ainda tem dificuldade de implementar essa portaria, sendo apenas a cidade de Salvador, a cidade que já implementou e desenvolveu centro especializado com infectologistas e equipe multidisciplinar dentro da cidade de Salvador. Em 2022, se lançou a portaria 715, e a nível nacional, onde se implementou a rede de atenção materno e infantil, a RAMI, e dentro dessa nova rede de atenção, se tornou a obrigatoriedade do teste pré-natal em todo o território brasileiro, tornando-se então uma política pública importante para a detecção precoce do vírus e evitar a transmissão vertical em todo o território nacional. E em 2022, o Brasil implementa o dia municipal do HTLV. Ainda dentro desses resultados, falando um pouco sobre a mobilização social, é importante ressaltar o surgimento da fundação do grupo de apoio aos portadores do vírus HTLV1 e 2 do estado da Bahia, também conhecido como HTLVida. Essa associação é composta de pessoas afetadas pelo vírus, que são comprometidas e articuladas politicamente, e que se envolveram em conselho, no Conselho Estadual e Municipal de Saúde, fazendo valer os seus direitos, fazendo valer sua escuta e o seu reconhecimento diante da sociedade baiana. Além disso, houve-se também um aumento da produção científica, principalmente no Centro de Referência da Bahia, onde o Ambulatório do Hospital Adiga Santos da UFBA, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e a Fundação Oswaldo Cruz Gonçalo Muniz, são os principais polos de produção científica no Brasil, na Bahia e no Brasil, trazendo maior visibilidade para essa patologia. O que a gente encontra é que os dados epidemiológicos quantitativos e significativos justificam ações afirmativas do estado na Bahia, o conhecimento do perfil dessa população-alvo facilita a visibilidade e ações de saúde direcionadas, e estudos científicos trazem evidência, apresenta o vírus aos profissionais de saúde, favorecendo um diagnóstico diferencial e maior visibilidade. A mobilização social, por meio das pessoas que vivem com o vírus, se mostrou efetiva, pressionando o poder público e criação de uma agenda política. Ainda é frágil a participação do governo federal, ao longo das diversas gestões no Brasil, sobre o tema, e decisões aprovadas na esfera federal e estadual, não necessariamente se mostraram, são executadas e implementadas na prática, em todo o território nacional. E, por fim, as políticas mais assertivas ainda precisam ser implementadas para que a prevenção, o tratamento, sejam mais discutidos e visibilizados, não só na Bahia, como em todo o território nacional. Conclui-se que a mobilização da sociedade civil organizada em ONGs, associações de especialidade de profissionais de saúde e a produção científica, contribuíram para dar visibilidade ao vírus, às pessoas que sofrem com as complicações, ampliar os estudos científicos, servindo de alicerce para ações afirmativas do governo federal e, principalmente, do Estado da Bahia. Embora medidas mais práticas e resolutivas ainda carecem ser desenvolvidas. Muito obrigada. E essas são as referências para esse trabalho. Obrigada.